Sinceramente, eu tô pensando muito em parar com o meu canal, cara Dá muito trabalho, galera Não dá, velho, não sei, cara, não sei Tô em dúvida, sinceramente Tô 100% em dúvida Tô 100% em dúvida É isso aí mesmo, galerinha Eu sinceramente, cara, tô desanimado com o meu canal Falar a verdade, cara Aqui Não dá, velho, não sei, cara, não sei Tô em dúvida, sinceramente Tô 100% em dúvida Não sei se eu mudo o meu conteúdo, não sei se eu Não sei, cara, não sei Tô Tá complicado pra caramba Sinceramente, eu tô pensando muito em mim, cara, não sei se eu mudo o meu canal Sem parar com o meu canal, cara Dá muito trabalho, galera Dá trabalho demais, cara Não sei se eu me engano, não sei se eu me engano Não sei se eu me engano Eu acho que é que eu estava passando na hora Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.